Olá tiozada, como vão vocês? Tudo bom? Então tá bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui em Santa Felicidade agora, queria mostrar pra vocês aí passando pelo Centro Gastronômico de Santa Felicidade, que é uma rua bem famosa aqui, Avenida Manau Riba, mas tamo aqui. Tem 250 metros, radar fixo, limite 60 km por hora. Entramos no bairro Santa Felicidade. Olha o cara lá na esquerda e vai entrar aqui na direita, é brincadeira, é brincadeira um troço desse, né? Segurou o carro e eu tive que segurar também, para acabar. Você está na região de Santa Felicidade. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Só que a estrada é muito ruim, né? Vocês viram? Paralelo, bípedo e regular que dá os níveis. Pula pra caramba. Agora aqui pra lá é asfalto. Você já pode aumentar a velocidade considerando o limite de 40 km por hora. Considere as restrições e evite o seguimento de rota. Você está em seguimento de rota restrito. Limite de velocidade é de 40 km por hora. Tchau. 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 do Cerne, é por aqui. Logo, logo nós vamos entrar na estrada do Cerne. Limite de velocidade é de 30 km por hora. O limite de velocidade é de 30 km por hora. O limite de velocidade é de 30 km por hora. Você já pode aumentar a velocidade considerando o limite de 40 km por hora. Em 50 metros quebra-molas, limite de 20 km por hora. Perdoe de velocidade é de 30 km por hora. O limite de velocidade é de 30 km por hora. Aqui é o final da Manoel Ribas Avenida Manoel Ribas E agora vai começar a estrada do CERN Que é a PR-090 Aqui ainda é Curitiba, mas passando de abaixada Já é Campo Magro Avenida Manoel Ribas Acenda um farol baixo O limite de velocidade é de 60 km por hora Pede para o sinal GPS Campo Magro, 11 km Bateias, onde nós vamos 17 Seja bem-vindo a Campo Magro Você já pode aumentar a velocidade Pode ser vendo o limite de 90 km por hora Estrada do CERN Tchau! 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 Tchau!